Transcrição e Legendas Pedro Negri Ô Rita, tem que fechar a água enquanto ensabua. Depois lava tudo junto. Você tem que ser uma consumidora consciente. Ô seu Rui, tá me chamando de inconsciente, é? Acho que temos que bater um papo. Quando se fala em consumo, as pessoas logo pensam em compras. O que está certo, mas incompleto. E o que isso tem a ver com a minha louça que tá pra lavar, seu Rui? Vejam como o consumo está no nosso dia a dia. Ao acordar, vamos ao banheiro e consumimos água, eletricidade e pasta de dente. Depois consumimos café, leite, pão, manteiga e água para fazer o café e para lavar a louça. Quando saímos para o trabalho, consumimos combustível, mesmo que seja do ônibus e, no caso do metrô, energia elétrica. Portanto, mesmo que você passe o dia todo sem sequer abrir a carteira, terá consumido. Nossa, mas não é que é mesmo, minha gente? Hora do banho, Vi. Agora eu sou um consumidor consciente. Não vou ficar gastando água todo dia à toa, né mãe? E aí E aí E aí E aí E aí E aí